Olá pessoal, eu estou aqui em Bento Gonçalves, no Caminho de Pedras. Eu tenho uma palavra para edificar o seu coração. Deus tem uma vida abundante para nós, uma vida de bênçãos. Por isso Ele nos livrou de toda maldição, para que essa bênção chegasse até nós. E eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre isso agora aqui no Gotas da Redenção. A palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos libertou da maldição da lei. Tornando-se maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos libertou de qual maldição? A maldição da desobediência. Porque por causa da desobediência do homem, veio todas essas maldições para a humanidade. Cristo ali naquela cruz, Ele nos liberta dessa maldição. Deus faz uma aliança com Abraão e Ele diz para Abraão, Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão chega até nós, porque Cristo nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar de maldição para nos tornar benditos com Abraão. Lá em Deuteronômio 28, Moisés declara uma instrução de Deus. Que todo aquele que obedecer a Deus, será abençoado no campo, será abençoado na cidade, prosperará em tudo o que fizer, tudo o que tocar vai ser abençoado, no seu serviço, na sua casa. Por causa da obediência, essa pessoa vai desfrutar disso. Mas também diz que por causa da desobediência, chegará morte, doença. As pessoas não vão dar certo no serviço, não irão dar certo na sua casa. Tudo o que fizer vai dar errado, por causa da desobediência. E eu quero te trazer essa boa nova nesse momento. que Cristo nos libertou dessa maldição. Cristo nos libertou dessa maldição, que é a incapacidade de obedecer. O homem, na velha aliança, ele era carnal, guiado pela sua carne, pelos seus pensamentos, pelo seu entendimento, assim como fala em Efésios capítulo 2. Paulo fala sobre isso. Ele era incapaz de obedecer, porque estava morto espiritualmente. Mas em Cristo, nós nascemos de novo e temos a capacidade de obedecer a Deus. Jesus nos libertou da incapacidade e nos deu autoridade para obedecer a Deus. Por isso hoje eu quero te dar essa boa notícia. Você pode obedecer a Deus. Você pode largar os vícios. Você pode sim obedecer a palavra. E através da obediência, você viverá a benção de Deus. Aonde você tocar, vai ser abençoado. E eu quero terminar esse vídeo dizendo isso. Se prepare para viver o melhor de Deus, através dessa revelação. E você hoje pode desfrutar tudo que o papai tem para a sua vida. No nome de Jesus. Até mais no próximo Gotas da Redenção. E até mais no próximo Gotas da Redenção. E até mais no próximo Gotas da Redenção.